E o mosquito que tava aqui naquela hora não vem. Eu vou trocar. Vamos pro druidazinho. Druidazinho falou. Não quer vir, cara. Por que nunca foda-se? Abre cinco pacotes. É só uma pacote que contém expansão. Regra de eggs. Que porra de deck de bruxa é esse? Era um zu de... um zu, ó. Puxo 10 e dá qualidade de dano. Foi tipo isso, mano. Não, eu sou druida. Druida tem que vir com crescimento, né? Crescimento, aspirante... Não é possível que também vá zicar o druida. Por favor, não vá zicar o druida de eggs. Já zicou. Tá. Bom. Ira não... Peraí, esse cara tá no chat. Eu vi isso em algum... Não tá no chat? Aê! Crescimento veio depois. Vambora. Como tá o Itais? Tá na sala dormindo com a Aline. Não, tá na sala dormindo... Ou com a Aline. Compra ou vende. Faz um deck ruim pra jogar. Mais ruim que aquele... Do que aquele... Murloc que não tava afim de funcionar de jeito nenhum. Não vou gastar um avivar pra fazer isso pra dar 2 de dano aqui, né? Live até que horas? Ahn... Era 3 horas de live, né? Mas eu tô ficando puto aqui com o negócio. Uma hora só acho que tem que virar. E outra... Eu já tô começando a aprender, né? A hora que eu olho pra vocês e a hora que eu olho pro jogo. Já perceberam, né? Tô começando a relembrar... De como era e tal. Essa treta. Minha mão não vou nem comentar, né? Tá dando gol. Esse aí eu tentando matar o mosquito que tá aqui desde que começou a live eu não consigo. Vai fazer arena? Eu comecei com a arena. Aí eu fiz votação... Comer votação. A pessoa escolheu arena. Fiz votação. A pessoa escolheu rank. Eu faço votações. Aí não tem nem como falar que... Tô fazendo a votação aí. Eu só não faço votação pra escolher clássico ou baralho. Senão a gente não faz aqui. Só vai ter votação a live toda, né? Eu já respondi sobre os vídeos. Não, os vídeos ficam no canal, né? Como assim? 3.600 pessoas. Ainda tão em primeiro? Caraca. Caraca, não. Vocês são sinistros mesmo, hein? O cara tá demorando, hein? Ele quer olhar minha mão, hein? Eu tinha um negócio que eu botava pra tampar a carta. Como é que era o nome? Tampar cartas. Aí. Tô tampando a carta. Ele não tava aqui? Eu vi... Esse nome é meio estranho. Não, ele não tá. Então, se ele passar é porque não. Pode tirar uma tampada de carta. Pronto. E... Beleza. Ele caiu. Ah, é que só ganha é quando cai também, né? Tem letal não, né? Esse... Eu vou dar a vivar pra esse boom porque... Esse boom aqui tá muito forte. Aí, de repente, eu descobro que o cara tem não sei o quê. O cara resolveu passar agora só porque ele descobriu quem tava assistindo a partida, cara. O que é isso? É... Não vou contar, não. A gente vai e depois a gente conta. A gente vai e depois conta. Ok. Vamos... Pra próxima, que essa nem valeu muito. Nem valeu muito. Vamos ver o que espera a próxima. Eu tô quase tomando... Uma coisa que eu diminuí muito na época das lives... Acho que você vê que eu não tô tomando refrigerante que eu tomava direto e mijava a cada uma hora, né? Aí eu tô tomando toda a aguinha, assim. Não sei por que eu preso pra cá se vocês estão aqui. Vocês estão aqui e eu apresento pra vocês ali porque eu vejo vocês ali. É feito ali. Eu, como streamer, sou um ótimo youtuber, cara. Abaixo aqui pra falar, se eu estivesse só falando com a câmera. Joga com o Freeze Maze. Tem Freeze Maze montado? Eu não acho que não. Eu tô botando o que eu tenho montado que vai mais rápido que eu ficar... É... Montando aqui durante a live. Deixa pras próximas lives se funcionar aqui. Parece que funciona. Tem 3.500 aqui assistindo. Acho que... Vamos ter também na próxima live. Ahn... Vamos aqui com ela. Ao invés de fazer o crescimento. Hum, maluco. A morte não assusta esse cara. E... Ele... Guia em minha lança. Sete manas no próximo turno. Não temos Bum na mão, mas o cara vai ficar com dele na mão agora, né? O Erico ele já me respondeu? Já... Já responde. Bom, eu poderia comprar carta Que eu tenho 7 mana, mas eu vou tentar proteger Essa galerinha aqui Eu vou bater aqui Ele pode baixar um layer e curar E tal, mas aí evita De dar uma batida E já ir minando O meu carinho, já que eu vou bater na volta Lá vem a M Ainda bem que eu bati Só que vai ser um turno de bosta Mas eu vou matar aquele bicho ali Que a gente vai ganhar alguma coisa Vamos ver o que entra na mesa Boa! Sometimes luck Sometimes luck Claro que ele pode simplesmente usar poder herói Que trocar ali a 3-1 dele Sussa, né? Mas Ainda baixou um tchau Double tchau Não adiantou nada o desconto pra esse cara aqui, né? Ok Érico, mostra a listagem Vou mostrar depois Eu já fiz vídeo Todas coisas que eu estou usando aqui Eu já fiz vídeo Eu não configurei esse negócio de listagem Não configurei esse ponto não, galera Ah, esse ponto não tem Tá, deixa eu olhar aqui Prestar atenção agora um pouco na partida Que a gente precisa Isso aqui mata aqui Isso aqui mata ali E bota isso aqui E já é? Acho que é Onde devo atacar? Eu não vou fazer isso aqui Porque eu já vou pra 9 manos Isso aqui eu vou acabar usando pra comprar carta A gente já tem um combo na mão Já dá a vim Bomba, tá Alguém ferido? Deixa ele comprar carta? Não, né? Eu vou preferir limpar com essa aqui Ai, ai Vamos lá 14 com mais 7 Mais 7 não, né? Aqui dá 11 Por causa disso aqui 25 Não anda letal ainda Mas já é uma pancada boa, né? Deixa eu rodar isso aqui Vou usar Já tem outro combo Double combo Também é uma opção Se eu comprar um avivar Tem dois avivar ainda aqui A gente acabou? Acabou Ok, voltando aos trilhos Voltando aos trilhos Voltando aos trilhos Jogar mais uma com druida Só pra ver se a gente faz uma sequência E tem a vitória Fala Voltou a funcionar normal Ih, tem quest ainda de druida Vamos fazer essa quest Essa quest Que agora tá indo Pessoal floda Pra deixar o chat Com lixo Aí o streamer Tem que deixar a slow Pra ficar lixo É, é tipo isso, né? Faz arena Eu comecei com a arena Tô jogando um pouquinho Daqui a pouco eu faço outra votação Com vocês Depois eu faço outra votação Com vocês Do O que a gente vai continuar fazendo Quantos tem assistindo? 3 600 Já acabou, é? Já acabou? Joga de Rater Maze de Reno Tá legal Não Não vi a lista, não Eu vi Do Reno Reno normal Reno lock Reno hand lock Vi de um Priest Reno Que eu tava achando Interessante também É um Xamã normal? Faz uma arena Gente Pessoal que botou Aí pra vir pra rank Porque eu tomei fumo na arena Comecei tomando fumo no rank A gente começa tomando fumo, né? Mas tá melhorando Prefiro tomar fumo o tempo todo Mas tá todo mundo assistindo Que a gente paga meca pra todo mundo, né? Tal Do que tivesse aqui Caraca, não tem ninguém assistindo, né? Tô ganhando aqui fazendo 1.0 e ninguém assiste Então é melhor Assim Posso dar silence Se tocar Posso já ir direto pro boom Acho que eu vou direto pro boom, cara Deixa ele trocar O Erico ir no face Eu já ia de novo abaixar aqui Tudo bem Vou olhar por aqui agora Vou olhar pra cima Lighting Storm Lighting Storm É a chabão normal mesmo Que a gente tá enfrentando, galera Ele existe Matou o retalhador também, né? Tinha que matar o retalhador E tinha que pegar um No chuga-chuga, né? Preciso proteger a terra Então tá Por que eu olho pra cima toda hora? Porque eu tenho aqui vocês também Tá na TV Vocês estão na TV Na minha TV Aqui 3, 7 Nossa Porra, só porque eu acabei de Baixar o silence Veio o negócio Que que é isso? O que eu estou enfrentando? Como vive, hein? Você tá lendo tudo? Claro que não É leitura dinâmica, galera Tem... Ainda mais quando eu tô jogando Eu não leio Tipo assim Tomei uma trinca-pedra Com o cara ali Mas que chamar é esse Que eu tô enfrentando Gente Que eu não entendi ainda Entendi não Você entendeu não? Entendi não Eu já vou soltar isso aqui Para matar mais direitinho Aí O que que eu deixo mais dano? Tá mais dano aqui Ok Limpamos Aí o maluco manda aquele negócio Negócio? Aquele negócio que dá 5 de dano a porra toda Não, não vai Beleza Eu continuo Tá, é um chamar normal mesmo Vocês estão falando que não existe Mas pelo visto existe Eu podia comprar uma patada agora, né? Mas não comprei Poder eu podia Seria uma coisa muito interessante Bater aqui mesmo assim Bater assim Bater assim Matar aqui Matar aqui Trocar aqui Aqui Botar o Provocar Botar o Dino E fez Prendi uma limpa Na mesa toda Fiquei com a borde forte E beleza Deco macaco Eu não tenho nenhum Deco macaco dourado E eu não Não vou montar aqui Durante a live, não Ele vai ficar fazendo live Até que horas? Não sei, né? Eu ia acabar Na teoria Eu ia acabar Essa live em uma da manhã Só que Sei lá A galera tá aí, né? Dando uma moral Ok Realmente Tá Vamos lá Ver se eu compro O negócio Não Não Negócios Pra você, Érico Ok Tá Agora vem a patada Certo Então vamos matar Isso Matar isso Matar isso E vai face, né? Eu acho que o jogo Meio que acabou Mas a gente continua indo Se bem que eu não comprei, né? Tipo Se eu limpar a borde Com alguma coisa Volta um dinossauro Volta um Reencarnar Ah, é isso que eu tô enfrentando Agora eu entendi Que eu tô enfrentando Um xamã de reencarnar E pegou logo o bicho Com provocar Tudo bem Tem o silence na mão? Não tem Mas a gente tem Uma patada Poderosa aqui Então tá, né? Eu tinha como fazer isso aqui Era melhor, né? Porque a batada podia mandar face E dar dano Mas já que tinha dano direto aqui Então Aê Agora Agora Estamos entrando Estridas e tal Vocês sabem Que eu fiz tipo assim, cara Fazer o Dorito Que a gente faz a quest E eu estou mais Consistente Deixa eu completar essa quest Vamos tentar Completar a quest Se eu perder Eu paro de qualquer jeito Ganhando ou perdendo Aí a gente faz Nota a votação Aí vocês decidem Se vai ser rank De arena O campo minado Minecraft Plants vs Zombies Voltou o chat pra mim Estava fora? Travando a live Travando a live? Ih, maluco Rolou uma perda De FPS mesmo Bolado, hein? Deixa eu ver se eu consigo falar Deixa eu ver se eu consigo falar Net, minha amiga Tá em câmera lenta Tá em câmera lenta Que legal, hein? Que legal Eu posso? Eu posso? Não posso nem fazer nada agora Deixa eu acabar a partida Nossa, tá Tá muito ruim Essa hora Era o que acontecia Na época Eu fazia a live Lá no coisa Quando chegava essa hora A net resolvia Que ia fazer Alguma coisa Na minha internet Não, não vou deixar ela boa Vamos dar uma ferradinha O que a gente pode Tentar fazer Pra solucionar Puxa, acredito que nada A não ser A única coisa que eu posso Tentar fazer Depois é Depois é fechar E abrir Só que eu vou demorar Mil anos pra voltar Porque até eu Tirar o modo Aqui Fazer aquele esquema Já tirou o cabo Do modo, hein, senhor? Já Tem certeza? Quer fazer de novo? Escudos prontos Escudos prontos Porque eu vou trocar Isso aqui Baixar Baixar aqui, né? Vou comprar primeiro Trocar não, né? Eu sou agressivo aqui Na situação Vou feio Se ele troca Aí ele vai Troca aqui E dá um Hellfire Não, rota a load Ok Vamos ver o que sai aqui Dois de ataque Porra, um Ah, dois de ataque Um Todas as jogadas Bonitas Não estão tão bonitas Sai nisso aqui Troca o vofei Se faço isso Acho que é melhor Aqui Nesse momento Deixa eu já matar isso E face E acelerar um pouquinho Aqui pro proato Ter oito manos E ter mais tretas Deixa eu ver Como é que tá o negócio Continua a merda Sai do RedTube Se ainda fosse assim, né? Não tô no RedTube Infelizmente Felizmente No RedTube Forericos Tantas possibilidades Não, isso já acontecia, cara Em 2014 Acontecia sair Esse mesmo Ó, tá melhorando aqui Eu acho, hein? Tá diminuindo as perdas E voltou Você está com o artefato? Vou fechar até um negócio Aqui de cima Estou com o artefato? Essa coruja aqui fez o que? Só pra tirar isso aqui? Vamos contar, né? 7 4 Com mais 3 7, 3, 14 Com mais a patada 18 E Hero Power Dá pra fazer tudo isso? Não, falta uma mana Seria em que falta uma mana 9 manas Eu tenho É Falta uma mana O que fazer? Falta uma mana Então Eu devia ter feito esse primeiro aqui, né? Mais de qualquer jeito Porque vai que eu comprar Pra outro negócio desse, né? Sim Assim que acabar Tenta ligar aqui A TV Beleza Deixa eu falar Com vocês aqui Melhorou Melhorou E aí Após Pequeno Ó Com Jogal